Olá, meus amigos! Você que acompanha o nosso canal, sejam muito bem-vindos. O ex-desembargador Sebastião Coelho elevou o tom e afirmou que Moraes é o responsável pela morte de Clériston, o clesão. Confira esta e outras informações a seguir. Antes de prosseguirmos, peço que você curta e compartilhe este vídeo, pois a sua ajuda é fundamental para nós. Em ato de coragem, magistrado diz que Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston. O desembargador aposentado e advogado de um dos réus das manifestações de 8 de janeiro, Sebastião Coelho, atribuiu a morte de Clériston da Cunha, conhecido como clesão, ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF. Clesão faleceu nesta segunda-feira, 20, enquanto estava detido na Papuda, no Distrito Federal. Alexandre de Moraes é o principal responsável pela morte de Clériston hoje na Papuda, afirmou Sebastião Coelho, responsabilizando também outras autoridades, incluindo membros do STF e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. O magistrado criticou a falta de ação de Pacheco e questionou Além disso, Coelho destacou a necessidade de uma resposta coletiva dos senadores e outros ministros do Supremo e mencionou a importância da atuação do Ministério Público em termos criminais. Clesão faleceu após sofrer um mal súbito durante banho de sol no presídio da Papuda, onde estava preso desde o início do ano. Diabético e hipertenso, ele tinha 46 anos. A Procuradoria-Geral da República havia pedido sua soltura, mas o STF não analisou o caso. Moraes, posteriormente, solicitou detalhes sobre as circunstâncias da morte de Clériston. Brasileiros, hoje, dia 20 de novembro de 2023, morreu o senhor Cléristo Pereira da Cunha no presídio da Papuda, em Brasília. Cléristo é um dos presos do 8 de janeiro. Essa morte tem que ser acreditada obrigatoriamente na conta do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Nós, advogados do 8 de janeiro e as pessoas de bem do país, exigimos que o Senado Federal atue imediatamente para afastar Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Até quando nós vamos ficar assistindo essas barbaridades sobre os olhares complacentes do Senado Federal e também dos demais ministros do Supremo Tribunal Federal? Eu quero deixar aqui a minha solidariedade, o meu apoio restrito à família do Cléristo. Eu estou à disposição de vocês do que for necessário. Deus abençoe a nossa nação. O AB vai apurar morte de clesão. A Comissão Nacional de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, o AB, iniciará uma investigação para apurar possíveis violações de direitos humanos no caso da morte de Clériston Pereira da Cunha, conhecido como clesão. Ele estava detido no Complexo Penitenciário da Papuda, suspeito de participar da invasão dos prédios dos Três Poderes, em 8 de janeiro último. O pedido de diligência para apuração foi feito pelo presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. A prisão em flagrante que ocorreu no dia seguinte à invasão foi posteriormente convertida em prisão preventiva, mantendo o clesão detido no Complexo desde então. Na segunda-feira, por volta das 10 horas, clesão sofreu um mal súbito no bloco de recolhimento da penitenciária, conforme indicado em um ofício da Vara de Execuções Penais, VEP. Conforme divulgado na imprensa, o fato suscita questionamentos sobre possíveis irregularidades e violações AOS, Direitos Humanos das Pessoas Detidas, informou Simonetti no ofício enviado à Comissão Nacional de Direitos Humanos da OAB. Dois advogados de detidos do 8 de janeiro divulgaram que haverá, nesta quarta-feira 22, um ato de protesto pela morte de clesão. Senado deve votar hoje a primeira restrição contra superpoderes de ministros do STF. O Senado Federal se prepara para votar hoje a Proposta de Emenda à Constituição, PEC, que impõe limites nas decisões monocráticas dos ministros do Supremo Tribunal Federal, STF. Tudo indica que a PEC será aprovada. O texto relatado pelo senador Oriovisto Guimarães representa o primeiro avanço do Senado contra os superpoderes dos ministros do STF. Além de tratar do tempo e da forma como os julgamentos podem ser suspensos na Corte, a PEC define que decisões monocráticas não poderiam suspender a eficácia de uma lei ou norma de repercussão geral ou o ato dos presidentes da República, do Senado ou da Câmara. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, mais uma vez, não compareceu à Comissão de Segurança Pública e combate ao crime organizado da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 21. Esta é a terceira convocação do colegiado que o ministro não atende. Alvo de mais de 20 requerimentos, a comissão aguardava a presença do ministro para esclarecimentos sobre diversos temas relacionados à violência e à segurança pública, incluindo interferência na Polícia Federal, atos de 8 de janeiro, regulamentação das armas, invasão de terras e disseminação de fake news sobre colecionadores e atiradores. Para o presidente do colegiado, Sanderson, PLRS, a ausência de Dino representa um desrespeito ao parlamento. É um desrespeito total. Tenho dito que no parlamento ou no manejo da coisa pública não tem espaço para vontades pessoais, destacou o deputado. O ministro está dando mais importância para as vontades pessoais, ideológicas e partidárias que para a vontade do interesse público. Apesar da quantidade de requerimentos, a comissão não recebeu nenhum documento oficial com justificativa da ausência de Dino. Devido às repetidas ausências, o colegiado pretende comunicar à Procuradoria-Geral da República para a abertura de um processo por crime de responsabilidade no Supremo Tribunal Federal. Em um ofício enviado ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira PP-Ael, o ministro citou a má conduta dos parlamentares da comissão e a falta de capacidade e isenção do presidente do colegiado. Dino alegou que o ambiente coloca em risco sua integridade física e moral. O ministro, no entanto, se colocou à disposição para comparecer à Comissão-Geral no plenário, afirmando que esse formato permitirá que todos os esclarecimentos sejam feitos com a devida segurança. Na tarde desta terça-feira, 21, a comissão deve votar novos requerimentos de convocações, podendo notificar novamente o ministro da Justiça para comparecimento.